Você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Animais silvestres em casa é considerado crime ambiental. Saiba onde encontramos o glúten nos alimentos. Festa de São Jorge movimenta a paróquia da Marambaia em Belém. Orquestra Sinfônica do Teatro da Paz fará apresentação para público infantil. Conheça o Museu de Brinquedos Antigos em Belém. E no quadro Direitos, o advogado Paulo Barradas fala sobre o direito dos desempregados. Hoje é quarta-feira, 23 de abril e o Nazaré Notícias está no ar. E vamos começar o Nazaré Notícias de hoje falando com a repórter Larissa Cristina que está na paróquia de São Jorge no bairro da Marambaia. Larissa. Neste dia dedicado a São Jorge e a programação festiva em homenagem ao santo começou logo cedo. Às 10 da manhã foi celebrada uma missa solene pelo Bispo Auxiliar de Belém, D. Irineu Romã, que está aqui ao meu lado. D. Irineu, o senhor participa agora da festividade de São Jorge. O senhor esteve aqui esta manhã, participou, celebrou essa missa com a presença de muitos fiéis. Como é que é para o senhor estar participando dessa festa? Em primeiro lugar, minha saudação a todos aqueles que acompanham o noticiário. Para mim foi uma experiência única, porque antes eu trabalhava numa paróquia apenas, mas agora estou aberto ao trabalho amplo de toda a arquidiocese de Belém. Então eu me senti bem diferente aqui. Realmente foi um trabalho bonito que realizamos aqui nesta manhã, muita gente frequentando a igreja. E olhando um pouco para a festa de São Jorge, a gente lembra que ele foi um guerreiro, defensor da fé, do cristianismo. Digamos, é um pouco de lenda, tem muitas histórias nisso, mas o que vale é a fé do povo. É aquilo que está no coração de cada pessoa que aqui se apresenta e vem buscar aqui as bênçãos, a graça de Deus, ouvir a palavra de Deus, participar das celebrações. Então isso que é importante, a evangelização, ela acontece desta forma. Até porque, do Erineu, São Jorge é muito louvado na nossa arquidiocese de Belém. A gente percebe pela missa de agora de manhã, a participação intensa de fiestos. Nós passamos do meio-dia, a paróquia ainda ataxia, quer dizer, muitas pessoas aguardando a continuidade dessa festa. Com certeza. E creio que desta maneira nós podemos ver como é importante a igreja se fazer presente nesses momentos. E nós, bispos, também estamos presentes, procuramos estar presentes nesses momentos festivos, justamente para ser uma presença de bom pastor, estar no meio do rebanho, assim como o Papa Francisco nos pede. Tanto que hoje, o evangelho de hoje é a parábola dos discípulos de Maús, mostrando que Jesus se faz presente na comunidade, pela partilha da palavra e também pelo pão partido, como nós ouvimos hoje no evangelho muito bonito, do evangelho de Lucas, dos discípulos de Maús. Eu peço para que o senhor encerre nossa conversa então, se possível, dando uma bênção a todos aqueles devotos de São Jorge que nos acompanham hoje. Então eu quero deixar a minha bênção também àqueles que nos ouvem e nos veem agora através da TV Nazaré, que aqui esteve desde o princípio da manhã, aqui na paróquia de São Jorge, aquele que foi o guerreiro da fé, que nos lembra o defensor do cristianismo, da vida cristã, desde o tempo da perseguição dos cristãos na igreja primitiva. Hoje a igreja, ela está livre, ela tem toda a liberdade para agir. Então eu quero deixar a minha bênção, mas também peço para que todos se comprometam em anunciar Jesus, em proclamar a palavra de Deus, porque isso nos torna cristãos corajosos e decididos para fazer acontecer, levar a paz e fazer acontecer um mundo novo. Então eu deixo a minha bênção sobre todos aqueles que nos veem agora, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigada, Dona Irineu, mais uma vez, por toda a sua solicitude conosco. Marcos, e a festividade de São Jorge, ela começou no último domingo, mas ainda segue até o dia 29 de abril. Ainda terão várias programações. E mais detalhes sobre essa programação festiva, eu volto daqui a pouquinho, aqui dentro do Nazaré Notícias. Agora eu volto aí no estúdio, é com você. E agora vamos falar de animais silvestres que são mantidos em cativeiro. Na Amazônia, encontramos milhares de espécies de animais em fauna livre. Mas algumas pessoas, por tradição, mantêm animais silvestres em casa, o que é considerado crime ambiental. Além disso, também pode prejudicar a saúde do animal. A preguiça está com curativo nas patas, porque tocou nos fios de alta tensão. No Ambulatório de Animais Silvestres da Universidade Federal Rural da Amazônia, sobram exemplos da interferência do homem na natureza. Com certeza, a gente fala que um dos maiores problemas é a urbanização, que a gente está se metendo no habitat dos animais. Então, ela é um exemplo vivo disso, um animal que sofreu queimaduras por causa de agarrar no fio de alta tensão. Então, desmatamento. A gente sabe que Belém ainda tem muita área verde, então ainda desmatam muito a região metropolitana também. E um dos maiores problemas são esses, da urbanização, que leva esse animal a traumatismo, choque elétrico, enfim, a várias outras afecções. O jabuti agora dá os primeiros passos. Devido à má alimentação, perdeu a força nos membros e parou de andar. Os animais são trazidos pelos órgãos de fiscalização ou por entidades parceiras, às vezes pelos próprios donos. Ano passado, 126 animais foram atendidos pelo ambulatório. Este ano, a quantidade de atendimentos já chegou a 60. Depois de saudáveis, eles são entregues novamente aos órgãos de fiscalização ou retornam aos seus proprietários. O problema é que, na maioria dos casos, os animais chegam em estado grave e ficam com sequelas irreversíveis. Traumas, fraturas, desnutrição, ou seja, problemas nutricionais relacionados exatamente a essa alimentação inadequada em cativeiro. Para atendimento aos animais, os médicos contam com o apoio de voluntários. Toda ajuda é bem-vinda, né, se tratando dos animais. Eu conheço aqui o pessoal do projeto, eles me convidaram, sabendo do meu trabalho, e eu vim aqui voluntariamente ajudar eles. No Brasil, a Lei de Crimes Ambientais prevê que manter um animal silvestre em cativeiro sem autorização legal é crime, podendo ser punido com multa e até prisão. Na universidade, o papel dos médicos é orientar a população. Com certeza, esse é o papel da universidade. A gente está educando, orientando, capacitando. E agora vamos falar de um incêndio que atingiu, nesta manhã, uma loja de material de festa, localizada na Avenida Padre Eutique, no bairro da Campina, em Belém. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o fogo foi logo controlado e ninguém ficou ferido. O fogo teria começado por volta das 7h20 e as chamas se espalharam rapidamente devido aos materiais estocados de plásticos e papel. Uma guarnição permanece no local do incêndio. A área do entorno foi isolada para a segurança da população. O tráfego será normalizado assim que o Corpo de Bombeiros liberar a área. E vamos falar de educação. O 6º Congresso Brasileiro de Extensão Universitária está com as inscrições abertas até o dia 2 de maio. O evento será realizado em Belém, de 19 a 22 de maio de 2014. A repórter Caroline Guimarães tem mais informações. É isso mesmo, Marcos. O 6º Congresso Brasileiro de Extensão Universitária acontecerá no Centro de Evento Benedito Nunes, na UFPA. A temática desta edição é diálogos de extensão, saberes tradicionais e inovação científica. Participarão pesquisadores, professores e alunos. Mais informações no site da Universidade Federal do Pará, que é www.ufpa.br. As inscrições vão até o dia 2 de maio e o Congresso acontecerá do dia 19 ao dia 22 de maio. Caroline Guimarães, para o Nazaré Notícias. E ainda falando sobre educação, a Universidade do Estado do Pará prorrogou o prazo de entrega de documentos do processo seletivo para a concessão de bolsas de incentivo acadêmico. Os candidatos selecionados deverão entregar, até sexta-feira, uma cópia impressa do formulário de inscrição preenchido e as cópias dos documentos necessários. Todas as etapas serão de caráter eliminatório e serão aplicadas em Belém e nos demais campings. O resultado final será divulgado até o dia 20 de maio deste ano. Todas as quartas-feiras nós conversamos com o advogado Paulo Barradas sobre os direitos do consumidor. Ele está com Patrícia Nascimento e o tema de hoje é os direitos dos desempregados. Não é isso, Patrícia? É isso mesmo. Marcos, o nosso bate-papo aqui hoje com o doutor Paulo Barradas é sobre os direitos dos trabalhadores e dos desempregados. Doutor Paulo, o trabalhador, quando fica desempregado, ele mantém o vínculo com a Previdência? Mantém. Basicamente, quem garante os direitos dos trabalhadores é a Previdência Social. Muitos dos direitos, como aposentadoria, licença-saúde e por aí vai, são direitos previdenciários. Esses direitos previdenciários se iniciam do momento em que o trabalhador é inscrito na Previdência, ou seja, do momento em que ele começa a trabalhar, e ele se mantém até a aposentadoria, se o trabalhador continuar exercendo atividade remunerada. Se o trabalhador é desempregado, por exemplo, se o trabalhador é demitido, ele, acessado o vínculo de emprego hoje, ele ainda mantém por 12 meses esse vínculo previdenciário, mesmo sem contribuições, para que é o tempo que o trabalhador tem de se repor no mercado de trabalho, seja como empregado, seja como autônomo, enfim, manter o seu vínculo previdenciário. É importante também dizer, a lei previdenciária, ela fala do trabalhador preso, que mantém o vínculo previdenciário até 3 meses, para ele decidir a situação previdenciária dele, se ele volta a contribuir ou se ele para de contribuir. Também é importante dizer que para a lei previdenciária, não interessa se o trabalhador foi demitido com justa causa ou sem justa causa. O vínculo dele trabalhista é com o seu empregador. Com a previdência é o vínculo previdenciário. Com justa causa ou sem justa causa, ele contribuía mensalmente com a previdência e vai fazer jus a todos os benefícios que a lei previdenciária garante. Agora, por quanto tempo isso, doutor Paulo? Pois é, até 12 meses depois de desempregado. E nesses 12 meses, ele certamente voltará a se reempregar ou passará a desenvolver uma atividade autônoma. No segundo caso, se você passar a desenvolver uma atividade autônoma, é muito importante passar a ser contribuinte autônomo, porque aí ele retoma o vínculo dele com a previdência, continua contribuindo mensalmente e aí terá todos os direitos que sempre teve, como o direito à licença maternidade, como o direito ao auxílio por doença, auxílio doença, aposentadoria no futuro. É muito importante o trabalhador que não tem a previdência, ele jamais terá direito à aposentadoria. Então, a manutenção desse vínculo é vital para o trabalhador sob pena de perder direitos. Agora, quando a gente fala do trabalhador autônomo, a gente classifica ele como uma pessoa desempregada, doutor Paulo? Não, não, não. O trabalhador autônomo é empregado. Ele só não é vinculado ao empregador. Ele só não obedece ordens ao empregador. Mas ele está trabalhando do mesmo jeito. Só que a qualidade de trabalhador é outra. Inclusive, para a previdência, ele continua sendo segurado do mesmo jeito, com todos os direitos. Ele não tem mais direito ou menos direito sendo autônomo ou sendo empregado. É exatamente a mesma coisa. Agora, doutor Paulo, nós recebemos aqui uma pergunta de uma pessoa que não quis se identificar. Ela pergunta o seguinte, uma pessoa que faz um acordo com a empresa para ser demitido a receber o FGTS, o seguro-desemprego, e continuar trabalhando. Isso é crime? O que acontece com a pessoa ou com a empresa por conta disso? Em princípio, o trabalhador tem que ter claro que o benefício previdenciário é uma vinculação séria. É uma situação, não é nenhuma molecagem, não é nenhuma dissimulação. E essa situação de simular um desemprego para receber parcelas do seguro-desemprego, para retirar a FGTS, isso é uma fraude. Então, dependendo da situação, é claro, quando a gente fala de possibilidade de crime, vai depender muito da situação de fato. Mas, em regra, isto é um estelionato que vai onerar os cofres da Previdência. Ou seja, se todo trabalhador fizer isso, o trabalhador que efetivamente se aposenta, por exemplo, receberá cada vez menos, porque a Previdência estará cada vez mais onerada por esse tipo de fraude que deve ser punida, inclusive pela Polícia Federal, porque a Previdência é um órgão federal. A investigação corre por conta da Previdência da Polícia Federal e o processo é apurado pela Justiça Federal. Ou seja, envolve não apenas o âmbito individual, pessoal, do trabalhador, mas o coletivo, a coletividade. O âmbito coletivo. Quem não sabe utilizar os benefícios que tem, acaba por perdê-los. Está certo, doutor Paulo. Muito obrigada. No próximo bloco, a gente vai continuar conversando. O telefone para você de casa e participar é o 4006-9211. Marcos. A Câmara dos Deputados aprovou o regime de urgência para o projeto de lei complementar que regulamenta os direitos adquiridos pelos empregados domésticos, a chamada PEC das Domésticas. A proposta de emenda à Constituição foi promulgada no ano passado pelo Congresso Nacional. O texto da regulamentação já passou pelo Senado e, se for aprovado na Câmara, sem alterações, seguirá para a sanção presidencial. A votação deverá ocorrer nas próximas semanas. A PEC das Domésticas garantiu 16 direitos trabalhistas para a categoria, mas sete permanecem em aberto. À espera da regulamentação, são eles indenização em demissões sem justa causa, conta no FGTS, salário família, adicional noturno, auxílio cresce, seguro-desemprego e seguro contra acidente de trabalho. A Prefeitura de Gurupá, no Nordeste do Pará, está com as inscrições abertas para o concurso público. A repórter Carolina Guimarães tem mais informações. Marcos são 174 vagas destinadas para o quadro efetivo da Prefeitura. As vagas são para as pessoas com nível fundamental completo, também nível médio e nível superior. A taxa de inscrição para nível fundamental é de R$ 45,00, para nível médio de R$ 50,00 e para nível superior, R$ 70,00. As inscrições devem ser feitas até o dia 19 de maio e o boleto deve ser pago até o dia 20. Carolina Guimarães, para o Nazaré Notícias. E agora vamos falar sobre o Amapá. Mais de 40 casas foram destelhadas no vendaval que aconteceu na última segunda-feira em Macapá. A maioria das residências pertence ao Conjunto Habitacional Mestre Oscar Santos. A Prefeitura de Macapá fará a doação de 5 mil telhas para todas as 40 famílias que tiveram as casas destelhadas. Além dos imóveis, o muro da quadra de uma escola localizada no bairro Novo Horizonte, na zona norte da cidade, também foi destruído pela força do vento. Atualmente ouve-se falar muito em dietas sem glúten, mas você sabe por que motivo as pessoas querem restringir essa proteína da alimentação ou onde podemos encontrar o glúten? Num passeio pelo supermercado tentamos achar alimentos sem a proteína. Até encontramos, mas são poucos, perto da variedade dos que contém. Novas dietas falam de uma alimentação sem glúten. As pessoas retiram o glúten achando que o glúten pode prejudiciar o organismo. Na verdade, ele só vai ser prejudicial se a pessoa realmente tiver uma intolerância e uma alergia a essa proteína, que são o caso das pessoas que têm doença celíaca. As pessoas que não possuem essa doença, elas não vão ter nenhum prejuízo na alimentação, elas não vão ter nenhum tipo de reação em relação ao glúten. A questão é que o glúten está presente em alimentos que têm alto teor energético. O glúten é uma proteína tão natural no nosso dia a dia que está presente diariamente na nossa mesa. Por isso é importante a gente entender que alimentos são esses que contêm glúten. Explique para a gente então, Tayana, onde é que a gente encontra o glúten? Bem, o glúten é encontrado em todos os alimentos que possuem trigo, aveia, centeio, cevada, o malte. Então, por exemplo, o macarrão, que é composto de trigo, ele com certeza tem glúten. E é importante que no rótulo ele venha especificado. Mesmo que a pessoa saiba que tenha trigo, mas o rótulo é obrigado a ter a especificação, contém glúten ou não contém glúten. Os pães, mesmo os integrais, possuem a proteína, porque são feitos de aveia e centeio. Para quem adere a uma alimentação totalmente sem glúten, sofre a pouca oferta de produtos e o valor elevado. 500 gramas de um macarrão normal pode ser encontrado a R$ 3,30, enquanto que o sem glúten custa quase R$ 10. Manter uma dieta sem glúten é difícil, mas há alternativas. A nutricionista vai contar para a gente agora como é possível aliar o glúten, mesmo tentando fazer essa dieta. A gente pode fazer um bolo com ingredientes, por exemplo, sem trigo? Sim, a gente pode, no caso do bolo, substituir o trigo por fécula de batata, por amido de milho. Então são alternativas para que a gente possa tirar realmente o glúten da dieta. O ideal, segundo a nutricionista, é consumir sim a proteína, mas sem excessos. Você não precisa retirar totalmente os alimentos com glúten. Basta você ao longo do dia ter uma alimentação equilibrada em termos de carboidratos, de proteínas e de lipídios. E assim você não vai ter o excesso de peso. Até porque existem alguns alimentos que contêm glúten, como por exemplo a aveia, que são alimentos que são bons para a saúde, são alimentos que controlam o colesterol, que são protetores cardiovasculares. Então são alimentos importantes que não deveriam ser retirados. E ainda falando de saúde, começou em todo o país a campanha de vacinação contra a gripe. No Pará, a expectativa das secretarias estadual e municipal de saúde é vacinar mais de 1 milhão e 600 mil pessoas. Desse total, mais de 308 mil estão em Belém. A imunização combate os vírus H1N1, H3N2 e influenza B. E começou pelos grupos prioritários. Entre as prioridades se encontram as crianças com idade entre 6 meses e 5 anos, gestantes, mulheres que deram à luz, idosos e trabalhadores da saúde. Pessoas portadoras da síndrome de Down também estão incluídas entre os grupos prioritários. E você vai acompanhar ainda nesta edição a Orquestra Sinfônica do Teatro da Paz para a apresentação para a pública infantil. E voltaremos a falar sobre os direitos dos desempregados. O Nazaré Notícias volta já, não sai daí. E vamos voltar mais uma vez com a repórter Larissa Cristina, que está na paróquia de São Jorge, no bairro da Marambaia. Larissa. Marcos, aqui na paróquia nós encontramos muitos depoimentos de devoção, principalmente nesse dia especial dedicado a São Jorge. O Sr. Jardel Pereira, que ele está aqui ao meu lado, ele participa da paróquia há mais de 30 anos. Sr. Jardel, o senhor é um voluntário. E o que ele motiva a participar tanto aqui da paróquia? O que nos motiva realmente é essa emoção. Apesar de que nós sabemos que São Jorge, ele foi um homem muito fervoroso ao trabalho do... da evolução do trabalho de Deus. Isso faz com que a gente realmente se faça mais participativo, mais atuante e gostando cada vez mais de seguirmos esse caminho bonito, que é para o encontro com o senhor, quando após morte estivermos. Esse ano o senhor participa especialmente da festividade, está ajudando para que tudo isso aconteça, toda essa realização. É verdade. A gente está realmente à frente, atuando na parte da diretoria. E isso faz com que a gente se prenda mais, fique mais participativo, por causa que é um momento forte, como eu já disse, e nos favorece no sentido de que a gente vê outras pessoas que gostam realmente, são devotos de São Jorge. E isso faz a gente ficar cada vez mais feliz, porque sabemos que São Jorge foi um guerreiro e este guerreiro faz as pessoas cada vez mais se sentirem a presença dele em suas vidas. Quando o senhor ver toda essa multidão que participa da procissão que vai acontecer mais tarde, analisando aí os anos anteriores, como é que fica o coração? A gente fica emocionado, porque são mais praticamente de 5 mil pessoas que participam e cada ano a evolução se transforma mais no sentido de participação de mais devotos e faz com que a gente fique mais feliz. Feliz porque a gente vê pessoas que realmente gostam do trabalho do senhor, principalmente de Jorge, que foi esse camarada guerreiro, esse santo guerreiro, como foi São Jorge. Obrigado, Larissa. E agora vamos voltar novamente conversando com Patrícia Nascimento, que está com o advogado Paulo Barradas, falando sobre o direito dos desempregados. Não é isso, Patrícia? É isso mesmo, Marco. A gente volta aqui nesse segundo bloco conversando com o doutor Paulo Barradas, mas antes disso a gente lembra a você aí de casa que o telefone para participar da nossa entrevista é o 4006-9211. Você fala aí com o pessoal da nossa central de atendimento, diz a sua dúvida e a gente responde aqui ao vivo. Doutor Paulo Barradas, no primeiro bloco nós falávamos sobre o vínculo previdenciário do trabalhador desempregado, mas nesse segundo bloco é importante esclarecer quais são os direitos do trabalhador quando ele é demitido, por exemplo, da empresa. Ele tem alguns direitos oriundos da finalização do contrato de trabalho e aí vai depender porque terminou o contrato de trabalho. Se o contrato de trabalho finalizou porque desde o início ele já era temporário, ele já tinha a data de início e a data do fim, esse final já era esperado, já se sabia, todos sabiam que ia chegar no final. E aí as verbas são só as verbas do que ele trabalhou durante aquele mês, as verbas oriundas desse contrato. Ocorre, porém, que se o contrato é por prazo indeterminado, ele pode ter dois fins possíveis. O primeiro fim é porque o trabalhador deu causa, justa causa, e o segundo fim é porque o trabalhador não deu causa, é a rescisão contratual sem justa causa. Ora, na rescisão por justa causa, o trabalhador cometeu algum ato que abalou a confiança entre empregado e empregador e por isso o empregador está rescindindo o seu contrato. Isso significa dizer que o trabalhador não tem algumas garantias que ele teria se a rescisão fosse sem justa causa. Por exemplo, lá sem justa causa, ele tem o aviso prévio. O que é o aviso prévio? Ele é avisado 30 dias antes, se ele for um trabalhador mensalista, que recebe por mês a maioria deles, se for quinzenalista, o aviso prévio é de 15 dias, se for semanalista, o aviso prévio é de uma semana, ele tem 30 dias de antecedência de informação que o seu período, o seu contrato de trabalho vai ser rescindido. Então, ele tem 30 dias com uma carga horária reduzida para tentar se recolocar no mercado de trabalho com outro emprego. Esse aviso prévio também, a maior parte das empresas, faz com um aviso prévio indenizado, ele não precisa vir trabalhar. Agora tem um detalhe, esse aviso prévio é um período trabalhado. Em qualquer dos casos, ele é entendido pela lei como período trabalhado. Então, todas as parcelas de férias, parcelas de décimo terceiro, vão incidir também sobre este mês de aviso prévio. Se aí, ele já gozou as férias do ano passado, mas, depois de gozar as férias, ele começou a adquirir um outro período de férias. Se a decisão, a rescisão não é por justa causa, ele vai receber os avos, o percentual, a parte das férias que ele já adquiriu para o próximo período. Isso também vale para o décimo terceiro. Ele recebeu em dezembro o décimo terceiro. Em janeiro, ele começou a fazer jus a um novo décimo terceiro do outro ano. Em janeiro, ele tem um dozeavos, fevereiro dois dozeavos e assim sucessivamente. Ele também recebe os avos do décimo terceiro. Isso tudo não existe quando a gente está falando de rescisão por justa causa. Ele perde as parcelas que a lei chama de vindouras. As parcelas que ainda vêm a férias proporcionais, décimo terceiro proporcional, ele fica com direito. Então, somente as parcelas já adquiridas e não pagas. Por exemplo, se ele já tem um período de férias completo, mas não gozou do período de férias, ele deverá receber esse período de férias. E, então, a grande diferenciação da justa causa... Ah, outra coisa, a liberação do FGTS. A liberação do FGTS, de uma vez, de forma integral, ela é para o trabalhador demitido sem justa causa. O trabalhador que é demitido por justa causa, ele não tem essa liberação de uma vez só, mesmo sendo esse patrimônio do trabalhador. Esse patrimônio não é do empregador, é do trabalhador, mas ele é, vamos dizer assim, administrado pelo Poder Público Federal, através da Caixa Econômica, para a produção do patrimônio do trabalhador que lhe confira uma certa estabilidade. Agora, doutor Paulo, a gente tem a pergunta do Marcondes, daqui de Belém mesmo. Ele diz o seguinte, trabalhava há mais de dez anos em uma empresa, foi demitido sem justa causa. Ele quer saber se isso é possível. Existem critérios para que a empresa demita um trabalhador sem justa causa ou pode demitir por qualquer motivo? Absolutamente nenhum critério, porque a lei não pode obrigar ninguém a se manter empregado ou empregador de outra pessoa. Quem tem que decidir se aquele empregado continua sendo interessante para a empresa é o empregador. Do mesmo modo, quem tem que decidir se aquele trabalho continua sendo importante na minha vida é o trabalhador. Então, a qualquer momento, qualquer uma das partes que estejam entendendo que o contrato, o dia a dia do contrato de trabalho não está sendo saudável, pode vir a rescindi-lo, desde que as partes honrem com a sua responsabilidade. Se o trabalhador, por exemplo, rescindir o contrato de trabalho sem justa causa, ele pode, ele deve dar ao empregador o aviso prévio. O empregador tem direito a 30 dias para buscar e treinar um outro profissional para a função dele. A situação, ela se inverte completamente. É possível também, não é exatamente, tecnicamente é errado falar que o empregado vai dar justa causa no patrão, mas existe o equivalente a isso que é a rescisão indireta. Se o empregado sentir que o seu patrão está exigindo atribuições superiores às suas forças, está praticando assédio moral, ele pode estar de qualquer forma fugindo do contrato de trabalho, ele pode fazer a rescisão indireta, onde ele vai ter direito a todas aquelas parcelas que ele teria se fosse demitido sem justa causa. Tá certo, doutor Paulo, muito obrigada pela sua presença aqui conosco hoje. A gente lembra que na próxima quarta-feira, o doutor Paulo Barradas estará novamente falando de um outro tema de seu interesse. Se você quiser sugerir temas para as nossas entrevistas, você pode ligar para o 4006-9211. Marcos? Obrigado, Patrícia. Obrigado, professor Paulo. Equipes da aeronáutica se deslocaram nesta manhã até o local onde foi encontrado o bimotor desaparecido há um mês, próximo ao município de Jacareacanga, no sudoeste do Pará. Os militares seguiram a pé até o local, que é de difícil acesso. O bimotor tinha decolado no dia 18 de março do aeroporto de Itaituba e, após cerca de uma hora, desapareceu. Desde então, a FAB realizava buscas na área. Quando as equipes retornarem da mata, a FAB divulgará mais detalhes sobre as circunstâncias em que o avião foi encontrado. Não há sobreviventes. Estavam a bordo do bimotor as técnicas de enfermagem Railine Sabrina Brito Campos, Lucineia Aguiar de Souza e Raimunda Lúcia da Silva Costa, o motorista Ari Lima e o piloto Luiz Feltrin. Hoje é o Dia Mundial do Livro e, para celebrar a data, a Biblioteca Central da Universidade Federal do Pará realiza o primeiro ciclo de palestras sobre biblioteca, biblioteconomia e informação. A programação continuará amanhã com a primeira reunião de repositórios institucionais da região norte. Quem tem mais informações é a repórter Larissa Cristina. Marcos, neste Dia Mundial do Livro, a ideia é ressaltar a importância deste instrumento como um propagador da informação. E na Biblioteca Central da Universidade Federal do Pará, uma das mais completas da capital paraense, acontece um ciclo de palestras sobre bibliotecas e a primeira reunião de repositórios institucionais da região norte, que reúne especialistas neste assunto. Os eventos acontecem no Salão de Leitura da Biblioteca Central, a partir das 9 horas da manhã, hoje e amanhã. Para se inscrever, basta acessar o site da Universidade, www.fba.br. Larissa Cristina, para o Nazaré Notícias. A Orquestra Sinfônica do Teatro da Paz fará uma apresentação inédita amanhã, dedicada ao público infantil. A repórter Carolina Guimarães conversou com o gerente de música, João Augusto Ode Almeida. Acompanhe. Marcos, essa é uma novidade especial, voltada ao público infantil. E para falar sobre elas, está aqui ao meu lado o João Augusto Ode Almeida, que é gerente de música da Secult. João, obrigada por conversar conosco. Que novidade é essa? Bom, é a primeira vez que na história da orquestra, que tem 18 anos, é apresentado um concerto especialmente dedicado ao público infantil. São três obras criadas originalmente para esse público, que tem, vamos dizer, como ideia básica, apresentar os instrumentos da orquestra, fazer as crianças e os jovens conhecerem como é que a orquestra funciona, ter esse contato com a música sinfônica, que é uma das grandes realizações humanas. Quer dizer, é uma grande criação do espírito humano, que a criança vai tendo contato, a gente espera com isso, que começar a formar o público das novas gerações da orquestra sinfônica do Teatro da Paz. Agora, como as famílias podem participar, como as crianças podem participar? Olha, o público, ele está, não digo nem convidado, ele está convocado, o público que já é habitual da orquestra, o maestro, que é o Miguel Campos Neto, que vai, o titular da OSTP, que vai reger esse concerto, ele diz assim, lembra que é para crianças de todas as idades, né? E eu queria ressaltar que a entrada é franca, com distribuição de ingressos a partir das nove horas do dia do espetáculo, da quinta-feira, aqui na bilheteria do teatro. Muito obrigada por suas informações, lembrando que o espetáculo acontece no dia 24 de abril, aqui no Teatro da Paz, a partir das oito horas da noite. Caroline Guimarães, para o Nazaré Notícias. E ainda falando para o público infantil, uma maneira divertida de contar histórias, de falar sobre décadas passadas e suas emoções. É assim que um colecionador de brinquedos resolveu transformar a paixão em cultura. Conheça o Museu de Brinquedos Antigos, na reportagem de Caroline Guimarães e Fábio Nascimento. São tantos que nem cabem nas prateleiras. Algumas até precisam ser improvisadas. Aqui, uma década mistura-se a outra no jeito gostoso das brincadeiras. São brinquedos dos anos 60, 70, 80 e alguns até bem atuais. Todos unidos pela paixão de um colecionador. Bom, a ideia foi há quatro anos atrás, né? Eu estava terminando de escrever o meu quarto livro e eu tive o estalo, né? Eu queria fazer alguma coisa para Belém Nova. Então eu fiz o projeto e comecei a fazer um trabalho de pesquisa histórica e cultural, né? E na época eu ia comprar uma casa e na contramão eu decidi não comprar a casa e invertir toda a minha ferpa, né? E na história dos brinquedos. Ele sabe o nome de cada brinquedo, o ano e a maneira de brincar. Atari, Durunaqueda, Supermáquina, Playmobil, brinquedos que surgiram a partir de filmes e seriados norte-americanos e que fizeram a alegria de muita gente. Hoje, o sucesso do passado e a falta de produção os tornaram raros. Bom, aqui eu tenho o Puneco Topo X, né? Eu tenho o He-Man, aqui eu tenho também aqui atrás o pessoal da Supermáquina e o Durunaqueda também, que são os brinquedos mais famosos da época, até que hoje eu já tenho um certo público, né? Ele já vem para olhar os bonecos certos. Mas os brinquedos são muito mais que uma coleção para a Tony. Eles são uma forma de enriquecimento cultural. Por isso, o colecionador realiza exposições. Já são 1.100 brinquedos. O meu maior fogo é trabalhar a importância do brinquedo nas escolas, nas faculdades, nas feiras. Eu já tenho um certo público, né? Que são o pessoal do mestrado, que vem aqui fazer as pesquisas dos brinquedos. Eu tenho as crianças, a comunidade, já tenho os colecionadores, né? Eu não sabia que tinha aqui em Belém. E tem vários, né? E quando eu comecei, foi uma loucura. A coleção começou há cinco anos, mas precisamente no dia 17 de agosto de 2009. Ao todo, o Museu de Brinquedos Antigos tem cerca de 1.100 peças catalogadas. A alegria do colecionador é ver a reação das crianças. O primeiro ato é pecar, né? O segundo é perguntar. Então, para mim, é uma coisa muito feliz. Hoje, o que eu faço, eu me sinto bem, eu me sinto feliz, né? Então, para elas, é uma coisa nova. Elas nunca tinham visto o Atari e tal. Então, elas perguntam por que era tão grande, por que era tão pequeno, por que era muito quadrado. Então, até que era passada. Para hoje, os brinquedos se transformaram, pecaram muitas articulações. O museu é rico em peças, não são apenas brinquedos. São revistas, monaretas, toca-discos. Na estante, tem até um quixute. Raridade hoje em dia. São objetos que contam a história e enriquecem o presente. Peças que, para o colecionador, precisam de um espaço para serem ainda mais conhecidas. Para o pessoal de estar assistindo, eu peço mais apoio, uma visão mais educativa, mais cultural. Não só na pasta política, né? Eu peço, vou usar o termo ajuta. Uma ajuta, né? Para a gente conseguir esse espaço, essa casa, para a gente manter toda essa riqueza. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de reportagens, ligue para a nossa central de atendimento no número 4006-9211. Se você quiser rever nossos vídeos, acesse o portal Nazaré, www.fundaçaonazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho